E ainda nas quadras, hein? Começa a Liga Nacional de Futsal para o Sorocaba. Amanhã cedo, o primeiro desafio será contra o Foz do Paraná. Já são mais de quatro anos desde o título da Liga Nacional em 2014. De lá pra cá, o Sorocaba só chegou na final mais uma vez. Foi em 2016, na derrota para o Corinthians, e o time ficou com o vice-campeonato. No ano passado, outra boa campanha. O Sorocaba chegou até a semifinal, mas acabou eliminado pelo Pato Futsal na prorrogação. Neste fim de semana, começa mais uma Liga Nacional. Serão 19 times, 18 rodadas na primeira fase. E aí, os 16 melhores seguem para as oitavas de final, e aí segue mata-mata até a grande decisão. Olha, a Liga é sempre muito difícil desde quando eu comecei a jogar a Liga. No Corinthians tinha muitas equipes de tradição, o Carlos Barbosa. Eu acho que está em aberto também, como foi a do Pato, que o Pato surpreendeu ano passado. Então, acho que essa Liga vai ser difícil como todas as outras que eu disputei. Mas espero que, dessa vez, venha para o nosso lado aqui. Mesmo sem o Falcão, o Sorocaba parece como um dos favoritos, mais uma vez. O time se renovou e conta com vários reforços. Entre eles, esse cara aí, o Danilo Barom. O Ala é o atual campeão da Liga Nacional. Foi um dos principais jogadores do Pato Futsal no ano passado. Acho que a equipe de Sorocaba, como eu falo, tem o DNA de campeão. Todo ano levanta o troféu, né? Todo ano estão competindo, estão batendo na trave aí já faz uns anos na Liga Nacional. E acho que esse é um dos objetivos principais aí da equipe. Eu acho que todo... Eu, somado ao pessoal que já chegou aí, a gente tem consciência disso. E a gente vem trabalhando para isso, né? Para entrosar cada vez mais rápido e ir atrás dos resultados esse ano. O primeiro desafio da Liga Nacional é em casa. Jogo na Arena neste domingão de manhã contra o Foz Cataratas. É fazer valer o favoritismo. Fazer valer o mando de quadra. E quem sabe, começar a escrever a caminhada rumo ao bicampeonato. Toda Liga Nacional, todos os jogos é uma batalha, uma intensidade alta. A gente sabe das dificuldades. A gente sempre decidindo fora, uma luta. A gente também tem que começar a dar um pouquinho mais de valor para a primeira fase. Para no mata-mata a gente decidir na nossa casa. Então a gente chega forte, chega querendo essa Liga Nacional. Sorocaba, como todas as competições, entra como favorita. E a gente vai jogar sim. A gente vai jogar sim.